E a morte do Maninho é um golpe muito duro, tanto na família, quanto no equilíbrio que existia na cúpula desde o final dos anos 80. A partir do momento em que você mata um cara que estava dentro daquele acordo, alguma coisa foi quebrada ali, que acabou tendo uma repercussão séria e grave ao longo dos anos posteriores, que a gente vê até hoje. Não existe lugar vago em um negócio tão rentável. A polícia trabalha com a hipótese de que Maninho estaria invadindo a Zona Oeste, região controlada por Rogério Andrade. Nós estamos investigando essa linha dele estar tentando ampliar o seu território de atuação, não especificamente naquela área onde ele foi morto, até porque ele estava andando ali à vontade, sem segurança. Mas em uma outra área onde ele teria começado a ampliar os seus negócios. O Rogério passa a procurar nas fileiras da polícia aliados e começa a ter uma equipe de segurança cada vez mais numerosa. E nessa busca por gente com disposição para apertar o gatilho, o Rogério trouxe para o seu bando o policial Rony Lessa, um cara que começou a vida tatuando a juventude do Meyer e se transformou em um dos maiores matadores do Rio de Janeiro. Quem o conheceu relata como um cara bastante destemido, um exímio atirador, um cara que conhece muito de arma. Todos esses policiais que hoje a gente conhece, como essa geração que acabou indo para o bicho, são policiais que eram considerados grandes policiais operacionais e justamente por isso foram procurados pelos bicheiros para tanto proverem segurança, porque eram policiais temidos, quanto serem policiais que também tinham domínio de técnicas que provocavam medo nos rivais. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica. Clica, clica.